Águas e Quebradas Nós precisamos é viver e lutar Não temos tempo a perder Não temos medo de sonhar Nós precisamos é viver e amar Pelas águas e quebradas da Ipiranga Domingo é dia de celebrar Nos dias de calor e som Sustenido é um demor Pro frio e a chuva enfrentar Nós temos tempo a perder Não temos medo de sonhar Nós precisamos é viver e lutar Não temos tempo a perder Não temos medo de sonhar Nós precisamos é viver e amar O salão Jorge Moacida Silva O perdeu Foi lá onde tudo começou Os manos lá na porta As meninas lá na copa A sorte que o destino entregou Se é o tempo que escorre Chega, dança e saconde A alegria me socorre Não temos tempo a perder Não temos medo de sonhar Nós precisamos é viver e lutar Tempo a perder Eu tenho de sonhar Eu tenho de sonhar Nós precisamos é viver e amar E achar Eu tenho de sonhar Eu tenho de sonhar Eu tenho de sonhar Mas que eu não sei Eu tenho que se jogar Obrigado.